Há mais de 50 anos, o Brasil tem o Programa Nacional de Imunizações, Política de Estado, administrada pelo Ministério da Saúde. Na prática, o Poder Executivo, com estados, distrito federal e municípios, garante o acesso às vacinas para toda a população. São dezenas de imunizantes que protegem o cidadão e que são distribuídos em todo o país nos postos de saúde. São produzidos por entidades científicas, como o Instituto Butantan, em São Paulo, que é o maior produtor de vacinas e soros da América Latina. De acordo com o diretor do Butantan, Esper Calas, tudo começa com um estudo pré-clínico, para identificar se o imunizante tem ou não potencial. Nós começamos desde a ideia que surge numa prancheta de laboratório, experimentos para ver se essa ideia faz sentido em testes ainda em laboratório. Depois que a gente demonstra que a ideia tem uma chance de ir para frente, são feitos testes pré-clínicos. Depois que a gente começa a planejar a produção da vacina, porque a produção é um pouco diferente do laboratório, porque ela requer quesitos muito mais rigorosos para garantir a qualidade do produto. Depois que confirmada a qualidade de uma vacina, ela passa por mais uma série de testes até que as doses cheguem à população. A Fundação Oswaldo Cruz, que fica no Rio de Janeiro, trabalha no mesmo método do Butantan, já que é lei seguir esse critério. De acordo com a vice-diretora de qualidade de biomanguinhos, Rosane Kuber, o último teste é o clínico, que é dividido em três etapas. A primeira é com um número pequeno de pessoas, que recebem as respectivas doses para avaliação. Após essa parte, o teste passa pelas duas etapas de conclusões, explica Rosane Kuber. Depois a gente vai para um estudo clínico de fase 2, onde a gente vai fazer o escalonamento de dose, a gente vai ver quais são as populações para essa vacina, são crianças, adolescentes, adultos ou até idosos. E por último, o estudo clínico de fase 3, quando então a gente agrega um maior número de voluntários. Geralmente são estudos multicêntricos, feitos em vários países, para a gente ver se essa vacina realmente é uma vacina que pode ser usada de maneira populacional. Todo esse processo é acompanhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem libera o registro de vacinas no país. A Anvisa faz uma reunião de diretores, analisa os estudos feitos por entidades e decide autorizar ou não a aplicação. Pelo Butantan, uma das vacinas inseridas no Programa Nacional de Imunizações é a da gripe, que tem campanha anual. O diretor da entidade, Esper Calas, fala desse trabalho. Esse ano que passou, entregamos 80 milhões de doses para o Ministério da Saúde. O vírus que causa a gripe, chamado influenza, é muito diverso. Ele vai mudando de estação para a estação. É por isso que a determinação do que acontece na escolha dos componentes da vacina de gripe É uma atribuição da Organização Mundial da Saúde, que todos os anos fala, olha, essa vacina dessa estação tem que ter componente tal, tal e tal. O Butantan segue essas normativas para entregar o produto para o Ministério da Saúde. Já a Fiocruz tem um imunizante tríplice viral, que combate o sarampo, cachumba e rubeula. Rosane Kuber, vice-diretora de biomanguinhos, destaca outras vacinas da fundação. No PNI, nós temos hoje 12 vacinas que são entregues pela Fiocruz. A tetravalente viral, que é a vacina de sarampo, cachumba, rubeula e varicela. A febre amarela. A vacina de covid-19. A vacina para poliomielite inativada. A vacina para poliomielite oral, a vacina do Zé Gotinha. A vacina pneumocócica 10-valente. A vacina meningocócica ACWY. A vacina para rotavírus humano. E a vacina de sarampo e rubeula. Mesmo com tanta segurança envolvendo essa área, o Brasil vive um problema de cobertura vacinal. Há quase 10 anos, autoridades buscam soluções para atrair milhares de pessoas aos postos. Porém, a hesitação quanto às doses ainda é alta. É o que você vai ouvir amanhã, no segundo capítulo da série. Vacina. Da evolução científica ao ceticismo populacional. Vacina. 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 Vacina.